Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello e este é o meu vídeo sobre o capítulo 3 do meu livro Linguagem C. Então este livro é gratuito e você pode baixar o PDF no meu blog em antonello.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem o link também. E além do PDF gratuito do livro, você também vai ter esses vídeos, você tem disponível todos esses conteúdos aqui no YouTube, onde você, além das videoaulas de cada capítulo com os conteúdos, tem também vídeos sobre resoluções de exercícios, não só na linguagem C, como também nos fluxogramas programáveis com o Flowgorithm. Então o Flowgorithm é um software legal porque para quem está começando em programação, você pode programar os fluxogramas, então você vê visualmente o fluxograma e a execução acontecendo passo a passo na tela com as entradas, com as saídas, você digita pelo teclado as entradas, vê as saídas na tela, o teu algoritmo respondendo visualmente. Então isso é muito legal, ok? Além de uma série de exercícios resolvidos na linguagem C, que a gente trabalha aí com o Replete, que é um compilador online, então você pode ir lá fazer o fork do código, ou seja, copiar automaticamente o código para o seu repositório do Replete para programar e também vai ver o vídeo da resolução completa desses problemas, desses exercícios propostos, ok? Agora vamos direto aí para o capítulo 3, que é o tema deste nosso vídeo. Vamos lá! Então está aqui, o capítulo 3 fala sobre introdução à linguagem C. É um capítulo também rápido, tem alguns conteúdos básicos muito importantes, mas a gente ainda não vai entrar a fundo na programação, mas vamos ver os nossos primeiros códigos agora neste capítulo 3. Então vamos lá! Primeiramente, um histórico da linguagem C. A linguagem C foi criada em 1972 nos laboratórios Bell por um cara chamado Dennis Ritchie, um pesquisador lá da Bell Labs, ok? Ela se chama C porque ela originou-se da linguagem B. E a linguagem B veio, na verdade, de uma simplificação da linguagem BCPL, que é, na verdade, aqui uma sigla de Basic CPL, né? O CPL é a Combined Programming Language. Então a Basic Combined Programming Language foi o precursor da linguagem B, feita no Bell Labs, nos laboratórios Bell aqui, né? E aí o Dennis Ritchie aqui pegou essa linguagem B e evoluiu ela para a linguagem C. Então tem toda aqui a especificação da história e das diferenças das linguagens e tudo mais, ok? Bom, dito isto, vamos continuar aqui para o que realmente importa com relação à programação em C. Bibliotecas. Primeira coisa, quando você vai programar algum código, você provavelmente vai precisar de outras funções, de outros códigos que fazem tarefas repetitivas para você. Por exemplo, a função que faz a leitura do teclado. Tem toda uma série de passo a passo, uma série de passos para você fazer a leitura das teclas do teclado. Ou a função que escreve na tela para você, para você exibir uma mensagem para o usuário. Tem toda uma sequência de passos para você conversar com a placa de vídeo, para exibir os pixels no monitor e tudo mais. Então, para te ajudar nessa tarefa de programar, você pode utilizar bibliotecas no teu código. O que são essas bibliotecas? São códigos já programados que vão te ajudar a executar essas funções. Então, quando a gente for exibir uma mensagem na tela, a gente só vai chamar lá um nome de uma função, que no caso aqui a gente vai utilizar printf, por exemplo, que é a print function, é a função de impressão. No caso, é a impressão na tela. É que vai exibir uma mensagem para o usuário. Então, essas funções estão aonde? Estão dentro de bibliotecas. Essas bibliotecas podem ser de dois tipos. Podem ser bibliotecas estáticas ou bibliotecas dinâmicas. Então, qual é a diferença delas? A biblioteca dinâmica, inclusive nos sistemas como o Windows, você já deve ter ouvido falar nos arquivos DLL, Dynamic Library, alguma coisa, não lembro agora aqui. Dynamic Library, Library, Biblioteca Dinâmica de LinkedIn. Enfim, é a biblioteca dinâmica. Eu não lembro agora qual que significa o outro L. Mas o ponto é, as DLLs do Windows são as bibliotecas dinâmicas. Acho que é Dynamic Linked Library, se eu não me engano é isso. É Bibliotecas Dinâmicas Ligadas. Que é justamente o Linker que faz esse trabalho quando é uma biblioteca estática. Então, a biblioteca dinâmica, ela na verdade vai ser necessária durante a execução do teu programa. Uma biblioteca dinâmica, ela quando o compilador gera o produto final, o teu programa final, o arquivo da biblioteca dinâmica precisa estar lá. No caso aí, a DLL precisa estar lá para o teu software funcionar. No caso do Linux, as bibliotecas dinâmicas do Linux são arquivos .so. Se você, por outro lado, tiver uma biblioteca estática, o que é uma biblioteca estática? É uma biblioteca que, quando o teu compilador executar e para gerar o teu código final, porque a gente já vai falar desse passo a passo do teu código fonte, teu compilador, link editor e aí o produto final, que é o bytecode em algumas linguagens, ou o arquivo executável em outras, que é o caso da linguagem C. Mas o ponto é que nesse produto final, nesse arquivo .exe, no arquivo executável, tudo que você inclui como biblioteca estática, você não precisa incluir o arquivo da biblioteca junto na pasta lá para executar, porque ele copia a biblioteca estática e já inclui dentro do teu código. Então, basicamente, a diferença é essa. Biblioteca dinâmica, você precisa ter o arquivo DLL, ou no caso do Linux.so, lá junto, na tua pasta do programa para executar. E se a biblioteca for estática, você simplesmente pode ignorar esse arquivo, porque na hora de processar e gerar o teu código, gerar o teu arquivo executável, o compilador já inclui o código da biblioteca estática nesse arquivo executável para você. Então, com um arquivo executável só, você vai executar o teu software sem problema nenhum. A gente vai utilizar essa palavra-chave, essa diretiva para o compilador chamada include, hashtag include, na linguagem C para incluir as bibliotecas, e depois a gente vai mostrar ainda nesse capítulo, ainda nesse vídeo, um exemplo para vocês. Além das bibliotecas, então, vamos falar agora aqui de como é que funciona o processo de compilação. Então, assim, a gente não programa, apesar de ter linguagens como o Assembler, que chegam próximo disso, mas a gente não programa em linguagem de máquina. As linguagens que os computadores entendem para executar o código no nível de processador, que vai, na verdade, trabalhar com código binário lá dentro, são linguagens de máquina e a gente não programa nelas. A gente programa na linguagem fonte, no código fonte. Então, como é que é um código fonte? É um código que vai estar em português, ou, no caso, aqui em inglês, porque os comandos, a maioria, são em inglês, na linguagem C. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de código fonte, que é uma função mais básica que existe, ou um programa mais básico que existe, que é um programa para exibir uma mensagem na tela. É o famoso Alô Mundo ou Olá Mundo. Em inglês é o Hello World, que é o Alô Mundo em português. Então, o programa aqui em C, ele exige essa linha int-main, abrindo chaves para abrir o bloco de código do teu programa, dessa função que é a função main, a função principal do teu programa. Tem essa linha para exibir o Alô Mundo na tela, com essa função chamada printf, que é print function, e tem aqui um return zero para retornar para o sistema operacional um código. Nesse caso, zero é um código de erro que significa que o retorno do código sempre é um código de erro. No caso, zero quer dizer que não deu erro. O código diz que não deu erro. Qualquer número diferente de zero, daí significa que algum erro aconteceu. Então, esse é o código fonte de um programa bem simples. Certo? Quando você vai executar esse código na máquina, no caso da linguagem C, você precisa da compilação, do processo de compilação. Então, o compilador faz o quê? Ele pega esse código, esse código que você consegue ler, que é o código fonte, ele sempre na linguagem C fica em um arquivo de extensão .c, certo? Essa extensão .c, você pode, inclusive, abrir o arquivo no bloco de notas do Windows, e você vai conseguir ler essa informação lá dentro do arquivo. E aí, o compilador vai pegar esse código fonte, vai verificar se tem inclusão de bibliotecas ali dentro, nesse caso aqui não tem, e vai gerar o código executável, que é, no caso do Windows, o arquivo .exe, exe executável, que aí sim, se você abrir ele no bloco de notas, vai ter um monte de caractere estranho lá, você não vai conseguir entender, tá certo? Então, esse é o processo de compilação. Nesse processo de compilação, que se tiver bibliotecas incluídas, aí sim vai ter esse processo de link edição para juntar, esse linker vai juntar as bibliotecas, tá ok? A gente já vai ter um exemplo mais completo disso, mas só para vocês entenderem o fluxo. Código fonte, compila, vira código executável, tá certo? Além disso, seguindo aqui, tem toda a explicação desse processo, você tem ferramentas como as IDS, que são as Integrated Development Environments, são os ambientes de desenvolvimento integrados, que eles facilitam essa tarefa de você digitar o texto, fazer a compilação e já ver o resultado final do programa sendo executado. Porque, na prática, você teria que estar em um arquivo, em um editor de texto, tipo o bloco de notas, por exemplo, digitando o código, terminou de digitar, você dá um Ctrl S, salva, salva ele, vai daí para a linha de comando e compila aquele código. Depois de compilar, você ainda tem que dar o comando para executar. Nas IDEs, você consegue ter um botão só que faz tudo isso. Então, se você tem uma IDE chamada CodeBlocks, por exemplo, que é uma IDE aberta, livre, para você usar gratuitamente aí do mercado, você digita o código dentro da IDE mesmo, dentro do programa, você só aperta um playzinho lá, um botãozinho que tem o símbolo de play lá, de executar, ele já vai salvar o teu arquivo, compilar e executar, tudo num comando só. A gente também usa outras ferramentas e hoje com a disponibilidade da internet por todos os lados, inclusive no smartphone, a gente tem uma ferramenta muito bacana que eu gosto de usar, que é o Replit, repl.id, que é o quê? É uma ferramenta online, então você vai entrar lá, criar o teu usuário e senha, aí você fica logado no sistema e você vai digitar o teu código, e aí é legal que você digita no computador o código, no browser, quando tu fecha já está salvo, tu pode abrir e continuar editando e executando pelo smartphone. E lá também você vai encontrar, até vou mostrar um exemplo aqui para vocês, eu estava aqui com a janela do Flowgoritme aberta, aqui o site do Flowgoritme aberto, onde você consegue fazer o download do Flowgoritme, aqui esse é o software Flowgoritme, aqui você tem um exemplo do Replit, onde também no Replit aqui está o código, esse aqui já tem a inclusão de uma biblioteca aqui, que é Standard.io, e aqui você tem um botãozinho, onde você é o play, aqui quando tu clica, ele já salva isso aqui, executa e te dá o resultado final aqui. Então é uma ideia também, nesse caso é uma ideia online, que facilita muito a vida do programador, da tua vida aí. Tá certo? Então tu edita aqui mesmo, então eu vou vir aqui no início da linha, segurar o Shift, apertar o End, copiei a linha inteira, Ctrl-C, dei um Enter, Ctrl-V, alterei a linha, e vou colocar aqui, olá pessoal, esse barra N é uma quebra de linha, então uma nova linha, new line, por isso N, de new, então quando eu clico aqui, ele imprime Hello World, dá a quebra de linha, vem para baixo, imprime Olá pessoal, e dá a quebra de linha, vem aqui para baixo de novo. Tá certo? Se eu não tiver esse barra N, por exemplo, aqui, quando eu der o play, ele executa e coloca tudo junto. Então está aqui um exemplo de ideia, muito bacana, gratuita, que você pode usar, também sem problema, eu recomendo o uso do Replete, porque eu acho muito interessante, porque facilita o trabalho, você fica com o trabalho salvo, e o legal é que você pode entrar no meu, repositório, por exemplo, se você entrar em Replete, barra, arroba Antonello, você vai ver todos os meus códigos aqui, então você pode clicar aqui, e ver um código que eu executei, com a resposta de alguma questão, ou coisa assim, aqui, essa parte de arquivos, pessoal, como a gente trabalha, nesse início com a linguagem C, sempre com um arquivo, só que é o main.c, é um arquivo main.c, então eu sempre fecho aqui, para poder aumentar o espaço na tela, mas você pode trabalhar com softwares mais complexos, no Replete, com vários arquivos e tudo mais, então aqui eu tenho uma questão, que ideia do nosso livro, inclusive, é a questão do capítulo 4, questão 41, onde você tem aqui a questão, e aí você tem todo o código, para resolver ela aqui, então é uma questão, que vai calcular o número de litros de gasolina, num carro de corrida, dependendo do comprimento da pista, então a pista tem mil metros, tem cinco voltas, você quer reabastecer uma vez, e aí o consumo de combustível do carro, e aí ele te dá o cálculo aqui, do número mínimo de litros, que você tem que ter, para poder correr nessa pista, aqui eu coloquei poucas voltas, por isso que deu pouquinho aqui o conteúdo, então, enfim, aqui você consegue executar online, no Replete, por isso eu super recomendo essa ferramenta, mas você pode, como eu já falei no arquivo de introdução ao livro, no vídeo de introdução, você pode entrar no Google, e procurar por compiladores de C online, que você vai encontrar outras opções também, está certo? Vamos voltar aqui para o nosso livro texto, então, procure uma ideia para trabalhar, eu recomendo o Replete, que aí você pode, inclusive, indo para o trabalho, para a escola, no próprio celular, abrir o teu código, e rodar o código pelo smartphone, funciona bem. Bom, outro conceito importante, depuração de código, o que é depurar o código? Depurar o código, ou fazer o debug, o debugging, bug é um termo, que em inglês significa inseto, quando os computadores eram antigos, isso está no livro também, lá no início, na introdução, quando os computadores eram bem antigos, os primeiros computadores, eles eram gigantescos, esquentavam muito, ocupavam salas e salas inteiras, e às vezes entrava um inseto lá no meio, e aí dava um curto circuito nas válvulas, e aí queimava o computador, e obviamente dava erro no software, então, quando dava algum erro, algum problema, o pessoal já chamava de bug, então, hoje, no código, apesar disso não acontecer nos computadores modernos, obviamente, mas quando tem algum erro no código, o termo que se usa para um erro no código, é bug, tem um bug no código, tem um problema aí para a gente resolver, e o debug é justamente você tentar achar, resolver, tirar esses bugs, tirar esses erros, tirar esses problemas, então, o debug é um procedimento que é o quê? É você executar o teu software linha a linha, passo a passo, de maneira bem devagar, porque aí você vai vendo linha a linha o que está acontecendo, e sabe achar o erro, você vê onde que o teu software, o teu algoritmo, ele desviou do teu caminho, do caminho que você queria, para gerar aquela solução errada no final, e aí você consegue achar a linha para resolver o problema, então, esse é o conceito de debugar um código, está certo? Tem várias ferramentas que tem isso disponível, por exemplo, o CodeBlocks tem isso disponível para você na linguagem C, mas, por exemplo, o Replete, ele não tem na linguagem C, na linguagem Python já consegue fazer debug lá no Replete, para a linguagem C ainda não tem, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, então, você pode instalar no teu computador o CodeBlocks, para poder debugar, veja, o debug vai ser importante e necessário, em programas mais complexos, lá para o capítulo 6 em diante, até o capítulo 6, os programas são bastante simples, então, eu vejo que você não vai ter muita necessidade de debugar o código, está bom? Agora, vamos ver aqui o nosso primeiro programa em C, então, tem toda a explicação aqui, do primeiro programa em C, que é esse aqui, esse include, nada mais é do que a inclusão de uma biblioteca, então, essa diretiva, a gente chama diretiva para o compilador, isso que tem esse hashtag no início, tem que sempre vir no início do código aqui, esse include, você não pode fazer isso aqui, por exemplo, colocar no final aqui, está certo? Então, o include, ele vai incluir uma biblioteca estática no teu código, a gente explicou isso lá no início do vídeo, essa biblioteca estática tem que vir entre abre e fecha maior e menor aqui, esses caracteres, e aí o nome do arquivo está aqui, que é o stdio.h, std vem de standard.io, então, i.o vem de in e out, entrada e saída, e standard padrão, então, é o arquivo de entrada e saída padrão, que tem funções como, por exemplo, essa aqui, que é o printf, a print function, então, aqui, você está incluindo a biblioteca, nessa linha de baixo, int main, a gente está criando a nossa função main, que é a função principal, o código em C, ele sempre exige que você tenha uma função main, então, essa função, a gente está abrindo ela aqui, o bloco de código da função abre aqui e fecha aqui embaixo, e dentro dessa função, nós temos um único comando aqui, que é a função printf, ou seja, para exibir na tela, esse valor, que é olamundo, seguido de um barra n, que é um caractere de nova linha, um comando para ele pular a linha, depois de escrever aí o olamundo ponto de exclamação, ok? Essa escrita, ela é uma string, então, tem que vir na linguagem C, entre aspas duplas, e ela termina aqui, essa função, fechando o parênteses que abriu aqui, é o nome da função, abre parênteses, entre aspas duplas a string, fecha o parênteses, e aí termina na linguagem C, todo o comando, que finaliza, ele vai estar finalizado com ponto e vírgula. Depois, esse return, na verdade, toda função que é criada na última linha, você tem que ter aqui, ou pode ser, tem exceções que não precisa ser na última linha, mas você tem que, de alguma maneira, retornar um valor, certo? Nessas funções desse tipo aqui, que são do tipo int, do tipo inteiro, que mais para frente a gente vai ver. Então, esse return zero retorna, para quem chamou esse programa, o número zero. Zero significa que não deu erro. Esse return, portanto, retorna um código de erro. zero não deu erro, qualquer coisa diferente de zero vai simbolizar um erro que aconteceu na execução desse programa. Então, aqui é um programa muito simples, mas em programas mais complexos, você vai ter várias possibilidades de return. Return zero, ou return um, ou dois, ou três, ou menos um, menos dois, menos três, e assim por diante, está certo? Então, esse é o nosso primeiro programa em C, que é o programa Olá, Mundo. Aqui tem a explicação disso tudo que eu falei para vocês. Normalmente, um arquivo que a gente vai precisar incluir é o math.h, quando a gente trabalhar com funções matemáticas. Então, se eu precisar, por exemplo, calcular a raiz quadrada de alguma coisa dentro do programa em C, essa função para calcular a raiz quadrada está dentro da biblioteca matemática do C, que é a math.h. Aqui, daí a gente vai fazer o include aqui, vamos colocar math.h. Certo? E, por fim, os comentários. Aqui é uma coisa bem interessante. Quando você vai estar fazendo o seu código fonte, é importante você, em algumas linhas, colocar comentários, para dizer para você mesmo, quando no futuro estiver vendo aquele código ou se você estiver trabalhando em uma equipe, você deixa um comentário para quem vai revisar o teu código ou para um outro colega que vai dar manutenção no teu código em um outro momento. E para quem está começando a programar agora, está aprendendo, o comentário é muito legal porque agora está tudo na tua cabeça. Amanhã, quando você vai refazer esse exercício ou refazer um outro exercício e precisar olhar para o que você fez hoje para se basear e tal, às vezes você já esqueceu o que aconteceu porque são muitas informações. Então, o comentário é fundamental para ter essa tua memória materializada ali no teu código. Então, o que é um comentário? É um texto que você vai colocar dentro do teu código fonte e que o compilador vai ignorar. Ele simplesmente ignora. Aqui é um comentário de uma linha. Ou seja, quando você, em qualquer lugar, coloca barra, barra, o compilador automaticamente ignora tudo que vem depois do barra, barra. Ignora o barra, barra e tudo que vem depois até o final da linha. Se você quiser um comentário de várias linhas, aí você tem que abrir ele com barra, asterisco e fechar ele com asterisco, barra. Aí tudo que tiver entre o abre comentário e o fecha comentário, esses comandos que é barra, asterisco e asterisco, barra, tudo que tiver ali no meio vai ser ignorado. Vai ser considerado comentário pelo software. Então, esse software aqui, esse código fonte vai executar exatamente igual a esse aqui. A única coisa que tem a mais é que tem uma biblioteca a mais, mais os comandos, ele vai executar igual e o que é comentário que está em cinza aqui nesse caso vai ser completamente ignorado. Então, tem o comentário de uma linha e tem o comentário de duas linhas aí. Duas ou mais linhas, pode ser quantas linhas quiser. Você pode, inclusive, abrir se quiser, daí não faz muito sentido, mas você poderia fazer isso aqui, colocar comentário, abrir ele aqui e aí fechar aqui. Mas e se for numa linha só, é melhor fazer o barra, barra e não precisa fechar lá no final. Mas se você quiser que ele tenha mais de uma linha, aí você tem que realmente fazer o barra, asterisco, asterisco, barra. Certo? E aí, termina o capítulo e nós temos aqui uma série de exercícios propostos para esse capítulo. Eu recomendo que vocês façam os exercícios propostos. Ok? Tem até questões aí de múltipla escolha para você assinalar. E se tiver alguma dúvida sobre esses exercícios, coloca aqui nos comentários do vídeo. Ok? Vamos encerrando essa videoaula por aqui. Se gostou do conteúdo, compartilhe aí com os amigos que estão aprendendo programação. E não esquece de dar o joinha aí no vídeo. E, importante, dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente lê os comentários e responde. Ou nos próprios comentários ou a gente coloca ali no comentário, na resposta, o link para um vídeo onde a gente responde a tua dúvida aí para não te deixar sem resposta. Tá legal? Ficamos à disposição. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.